O que está lá, Salvador? Caraca, caraca, caraca Vá lá, vá lá Coréia, vá lá Ei Ei Ei, vó lá Vá lá, vó lá Vídeo, vó lá Ei, vó lá Vá lá, vó lá, vó lá É isso aí, cara, 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 cara E aí, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?